Música Martin Busser foi um reformador da igreja e ele viveu no mesmo período em que os nossos heróis mais conhecidos viveram. Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio na Suíça e Thomas Kramner na Inglaterra, que são nomes que nós reconhecemos facilmente, que nós encontramos com mais facilidade nos livros de história, mas curiosamente há pouca coisa nos livros e nos debates e nas conversas de historiadores e estudiosos da Reforma sobre Martin Busser. É curioso porque durante o período de ministério dele, ele foi possivelmente o mais destacado dos reformadores. Ele também foi aquele que era mais conhecido entre todos os reformadores. Ainda que o impacto daquilo que Martinho Lutero fez tenha sido algo assim mais estrondoroso, ainda que a erudição de João Calvino seja aquilo que é mais conhecido, ainda que a organização eclesiástica de Thomas Kramner na Inglaterra seja algo que tenha perdurado por muito tempo, o ministério de Busser alcançou todas estas, vamos dizer assim, esferas da Reforma, todas estas escolas de teologia que a Reforma gerou, a Luterana, a Reformada com Calvino, a Anglicana com Kramner, Busser passa por todas elas. Ele foi conhecido de todos eles e todos o conheciam. Por exemplo, João Calvino nunca esteve com Martinho Lutero, mas ele esteve com Martin Busser. Lutero esteve também com Martin Busser. Zwinglio também conheceu Martin Busser. Bullinger conheceu Martin Busser. Melanchthon conheceu Martin Busser. Ele trabalhou com todas estas pessoas e todas elas tinham uma reverência muito, muito grande pela obra deste reformador aqui da região da Alsácia, de Estrasburgo. Ele, portanto, foi alguém assim muito conhecido por promover a unidade da igreja. Desde muito cedo, quando ele inicia sua obra de reforma, nós vamos falar um pouco mais sobre a trajetória dele. Mas eu quero destacar a importância que ele teve na promoção da unidade da igreja. Ele foi alguém que estabeleceu diálogos com todos estes partidos, por assim dizer, por todas essas escolas que surgiam, por todas essas esferas da reforma luterana, reformada com Calvino ou anglicana com Kremner. Ele perpassa por todas elas, ele estabelece diálogo com todas elas e ele busca promover a unidade em todas elas. Ele é conhecido assim como o pai da unidade da fé reformada. Se ele foi bem sucedido ou não, muitos debatem, dizendo que não foi bem sucedido porque, naturalmente, a história registra, não houve aquela unidade esperada entre estes partidos da reforma naquele período. Por outro lado, esta influência de buscar a reforma, este coração que vê a cristandade como um corpo só, é algo do que nós podemos e devemos aprender. Como evangélicos, nós precisamos reconhecer aquilo que Buster reconheceu, que aqueles elementos mais fundamentais da fé cristã, especialmente o evangelho, é aquilo que deve unir os cristãos. Hoje nós temos movimentos nos Estados Unidos, mesmo no Brasil e em outros lugares, que buscam colocar evangélicos juntos em torno da doutrina. E, de fato, é assim que Martin Buster buscou unidade, em torno da doutrina. Ele não entendia que a unidade deve existir apenas pela própria unidade. Não é possível você unir credos que sejam antagônicos, mas é possível você encontrar aquilo que é um denominador comum, daquilo que é fundamento e colocar estas pessoas juntas, por meio desses fundamentos. Ele percebeu isso. Por isso, Buster foi alguém que participou, por exemplo, da composição da Confissão de Augsburgo, junto com o Felipe Melanchthon. Ele participou da composição da primeira Confissão Helvética, na Suíça, alguns anos depois, em 1536. Já no final da década de 1540, quando ele foi para a Inglaterra, ele participou da segunda revisão do livro comum de oração de Thomas Cremner. Veja só, o tipo de influência que ele exerceu no seu ministério, de participar da composição dos mais importantes credos que foram produzidos naquele período da Reforma, luterano, suíço, inglês, mostra que ele é alguém que entendeu que a unidade só deve e pode existir em torno da doutrina cristã, em torno de uma teologia saudável. O apóstolo Paulo ensina isso para a gente em Efésios. Em Efésios capítulo 4, versos 1 a 4, nós temos uma chamada do apóstolo Paulo à unidade da igreja. Mas é interessante, ali ele começa as aplicações daquilo que ele vem ensinando nos três primeiros capítulos, que é o cerne da doutrina cristã. Lembrando que o homem é pecador, lembrando que Deus é quem busca o homem no seu pecado, desperta a fé no seu coração, dá ao homem um novo nascimento, faz a união dos judeus e dos cristãos em Cristo, derrubando a parede de separação que havia entre eles e também entre Deus, criando assim aquilo que ele chama de multiforme sabedoria de Deus, a igreja. E agora, a igreja, essas realidades aí que se chocavam de bárbaros, citas, escravos, nobres, judeus, todos juntos ali, confessando o mesmo Cristo, eles são chamados, exortados até, a permanecerem unidos. Agora, o que vai dar a liga dessa unidade é a boa teologia, a boa doutrina, é evangelho. E isto é algo que Martin Buster se esforçou por fazer.